No início não sabia o que dizer, mas com o passar do tempo que eu fui compreender Que é amor, que é amor, que é amor, que é amor Vem andar no meu caminho pra eu não caminhar sozinho Nessa estrada eu não posso me perder Sem seu amor não tem mais cor, não tem valor, tudo acabou Parece ser estranho, é tudo tão insano A droga que meu corpo necessita é você Já estou dependente, tomou minha mente, foi completamente Oh droga, o que aconteceu com minha pessoa? Eu antes era à toa e com você eu tô na boa Desde quando eu provei, não larguei, viciei, me tornei submisso Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Só te peço não me negue um pouquinho desse amor Deixa entrar na sua mente, no teu subconsciente E assim morar pra sempre dentro do teu coração Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Só te peço não me negue um pouquinho desse amor Deixa entrar na sua mente, no teu subconsciente E assim morar pra sempre Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Só te peço não me negue um pouquinho desse amor Deixa entrar na sua mente, no teu subconsciente E assim morar pra sempre Deixa eu entrar na sua mente, no teu subconsciente Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Deixa eu entrar em overdose e tomar mais uma dose Deixa eu entrar na sua mente, no teu subconsciente Deixa eu entrar na sua mente